O que você seria capaz de fazer para realizar um sonho? Mudar de país, de estado, de cidade, já seria um grande passo, né? Aqui em Goiás, nós estamos acostumados a conhecer pessoas que se mudam para cá em busca da realização de um grande sonho. Vários artistas já fizeram isso. E a história que eu vou contar para você não é diferente dessas. O Eduardo, de 24 anos, é cantor, lá do Paraná, e se mudou para Goiânia em busca da realização de um sonho. E ó, o Eduardo está correndo atrás e literalmente acampando para que esse sonho seja realizado. O bigode sempre sonhou em morar em Goiânia, por ser considerada o berço da música sertaneja. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos bares em sua cidade, Foz do Iguaçu, ele fez as malas e partiu rumo à Goiânia para tentar a sorte. Eu comecei com o trabalho de cantar na rua no começo da pandemia. Fechou os bares, não tinha como a gente ganhar dinheiro. Eu ia na frente das caixas econômicas cantar, fazia a fila ali para a galera pegar o auxílio, e eu ia lá pegar da galera. E eu percebi o quê? Que eu estava fazendo certo no lugar errado. Tipo, na minha cidade não tem toda essa visibilidade, não tem muitos artistas. E eu resolvi vir para cá e graças a Deus está dando tudo certo. Desde que você chegou à Goiânia, sua carreira começou a deslanchar, seu nome começou a aparecer aí na mídia, nas redes sociais, né? E agora, a última do bigode é essa aí, ó. Esse vídeo. E eu estou aqui, ó. Com as plaquinhas aqui, morrendo de vergonha, mas estou aqui correndo atrás do meu objetivo. Vai dar certo? Não sei. Mas eu estou tentando. Estou longe, minha família está lá, mil e tantos quilômetros de distância de mim, estão lá comendo carne, meus amigos festando, tomando cerveja, comendo churrasco. E eu estou aonde? Correndo atrás. Tentando falar com eles, né? Tentando algum contato. E a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? E o que que realmente você quer com o Zé Felipe e com a Virgínia, que te levou a acampar lá na porta do condomínio deles? Na verdade, assim, eu tenho uma música para lançar, eu queria convidar ele para participar do clipe, né? E é por isso que eu estou lá. Estou com as plaquinhas, lá está escrito Zé Felipe. Cadê a plaquinha? Deixa eu ver a plaquinha. Tem plaquinha e tudo mais? Tem plaquinha aqui e tudo mais, ó. Virgínia e Zé Felipe, gravam um clipe comigo? Isso. Código oficial, olha. E aí, tem uma música, né? Já está pronta, já está feita, bonitinha. Isso aqui é o que eles gravam, um clipe com vocês. Exatamente, a música já está pronta, está no gatilho, é uma música muito boa. E eu estou atrás dessa oportunidade para... Vamos fazer o seguinte, mostra um trechinho da música para o pessoal dar essa força aí nas redes sociais. Vai que eles estão assistindo agora e falam assim, opa, a música é boa mesmo. Solta um trecho. Preciso te confessar, eu odeio amar você. Só que esqueço de um simples detalhe, é impossível te esquecer. Já tentei te tirar da minha vida, só não encontrei uma saída. Você só me provoca porque sabe que eu vou ceder. Pra que brincar com o coração, sua sorte é que eu não consigo dizer não. O beijo vale a pena, a dona da boca, que não vale nada. É o beijo certo na pessoa errada. Um tropezo nessa prisão sem gradis, com a porta aberta pra saída. Mas quem disse que eu quero sair da sua vida, quem foi que disse que eu quero sair da sua vida. Mas não é a primeira vez que o Eduardo Bigode aparece nas redes sociais por acampar em frente à casa de algum famoso. Há algum tempo, ele tentou a sorte com o embaixador Gustavo Lima. E não é que ele conseguiu? Eu tenho o meu valor, eu tenho o meu... Bigode não pretende parar por aí não. Depois de tentar Gustavo Lima e agora Zé Felipe e Virgínia, ele garante que novas ideias podem surgir. Assim que as coisas começarem a acontecer, o próximo passo é gravar. Gravar música, gravar um DVD e ir entrando no meio da música ali, tentar fazer os artistas gravarem algumas composições minhas. E eu acho que o sonho de todo mundo que está começando é esse. E eu tenho o mesmo objetivo. E composições para serem gravadas, o Bigode tem muitas. E foi papapá, você conseguiu me derrubar, acertou de cheio no meu peito, treinada pra iludir qualquer sujeito. E foi papapá, você conseguiu me derrubar, quando eu vi tava nos braços dela. Nem sei de onde vem essa miséria, não me matou, mas vai deixar sequela. Amém.